Fala managers, bora lá para mais um vídeo do canal, então galera já conto com o like de vocês, deixem um like no vídeo que é bastante importante para divulgação Se você está conhecendo o canal através desse vídeo, é muito importante que vocês se inscrevam E o mais importante de tudo, se vocês estão com alguma dúvida, comentem aí que eu vou responder todos os comentários Galera, um vídeo muito importante falando sobre o critério de valorização da primeira rodada Vou falar aqui como funciona o critério de valorização e logo em seguida criarei um time muito top, muito bom mesmo Para que a gente ganhe bastante cartoletas, então sem enrolação, bora lá para o vídeo de valorização Como sabemos a primeira rodada é a mais importante de todas, pois é a que mais ganhamos cartoletas Então decidi criar um vídeo, fazer um vídeo voltado apenas para valorização Para que conseguimos aumentar o nosso patrimônio na primeira rodada O sistema de valorização da primeira rodada é bastante simples de entender Então além de eu falar, eu vou citar alguns exemplos para que vocês entendam e não tenham nenhuma dúvida Então o critério de valorização da primeira rodada é voltado para beneficiar os jogadores baratos Os jogadores baratos vão valorizar e os jogadores caros vão desvalorizar Para deixar bem claro isso, vou exemplificar aqui um jogador que vai ser muito escalado E outro que não vai ser tanto escalado por causa do preço Primeiro jogador a exemplificar que é o Pedro Jeromel, começará custando 5 cartoletas Então o Pedro Jeromel é considerado um jogador muito barato Então como ele começará custando apenas 5 cartoletas é baratinho Se ele fazer 5 pontos ele ganhará em torno de 2 a 3 cartoletas Já o Mina custará 18 cartoletas, quase o triplo e mais alguma coisa mais caro que ele Ele começará custando 18 cartoletas Se ele fazer a mesma pontuação do Pedro Jeromel na primeira rodada que é os 5 pontos Ele desvalorizar em torno de 2 a 3 cartoletas Então enquanto você escalar o Pedro Jeromel você ganhará em torno de 2 a 3 cartoletas Se ele fazer 5 pontos, já o Mina, se você escalar o Mina você perderá 2 ou 3 cartoletas com os mesmos 5 pontos Por isso que todos os youtubers cartoleiros valorizam bastante esse critério E sempre escalamos os jogadores baratos na primeira rodada Eu mesmo na minha equipe principal o time vai custar 70 cartoletas Eu tinha 30 cartoletas para escalar o Mina, o Dudu, o Jatos, esses jogadores Que com certeza não vão até pontuar bem, mas não vão valorizar tanto Então estamos pensando em cartoletas na primeira rodada Porque o Cartoletas é um jogo de 38 rodadas Se a gente não valorizar nas primeiras rodadas a gente vai se dar mal lá na frente Então galera o recado que eu dou é valorizem a equipe de vocês nas 3 primeiras rodadas Então eu vou criar um time bem top aqui para valorização Bora lá para o vídeo do time, criando o time Bora lá montar a nossa equipe de valorização galera Lembrando que para valorizar muito não basta você montar um time bem baratinho Com jogadores mais baratos Você tem que montar uma equipe barata que consiga pontuar bem Então vamos fazer isso, vamos montar uma equipe baratinha Que consiga fazer em torno de 50, 60 pontos Consequentemente a gente valorizar 20 cartoletas por aí Nosso primeiro goleiro aqui, o nosso goleiro vai estar no nosso time de valorização Alex Muralha O Flamengo terá um confronto aí complicado contra o Galo Então o Galo, acredito eu, vai chutar bastante o Alex Muralha Vai ser acionado, vai ser bastante exigido E fará bastante defesas difíceis Portanto vou com o Alex Muralha pelo preço E estou achando que ele vai bem Então vamos com o Alex Muralha no time de valorização Bora lá escalar os nossos laterais Lembrando que aqui é a equipe só para valorizar Minha equipe principal vou deixar o link na descrição do vídeo Para que vocês assistam como vai em campo minha equipe principal Pensando em valorização eu vou com o William Matheus do Coritiba O Coritiba joga contra o Atlético de Guaranias Em casa então é muito favorito do Coritiba O William Matheus tem grandes chances de manter o SG Então vamos com o William Matheus Nosso próximo lateral vai ser o Guilherme Arana do Corinthians Também custará 5, 6 cartoletas Um preço muito bom Bem baratinho Vai valorizar bastante E o Coritiba se enfrentará aí A Chapecoense em casa Bora lá escalar nossos defensores Lembrando que eu vou mesclar a defesa Vou com o jogador de cada equipe Não estou tão confiante assim no SG Das equipes na primeira rodada Por isso que eu vou com o defensor de cada equipe Bora lá começar A escalar nossos zagueiros Lembrando Que essa não é minha equipe principal Vou deixar o link na descrição da equipe principal Vou com o Lucas Fonseca do Bahia O Bahia enfrentará o Atlético Paranaense Reserva O Atlético Paranaense vai com o time reserva O Bahia jogando em casa Então tem grandes chances de manter o SG O Lucas Fonseca E bem Nosso segundo zagueiro vai ser o Pedro Jeromel do Grêmio O Grêmio enfrenta aí O Botafogo um confronto até difícil Mas independentemente do confronto Pedro Jeromel é mito Então inevitável Pedro Jeromel o melhor zagueiro para a cartola de C Agora bora descalar nossos meios campistas Galera Nosso primeiro meio campo aqui vai ser o Márcio Araújo Do Flamengo com 6 cartoletas O Flamengo enfrenta o Galo em casa Então Márcio Araújo vai se destacar bastante nessa partida Zobando muitas bolas e consequentemente pontuando bem Então vamos com o Márcio Araújo O nosso segundo meio campista é o Arrascaeta Inevitável também não escalar o Arrascaeta Tem que escalar ele Por quê? Porque é um dos melhores meus campistas do Brasil E pelo preço também Independentemente do Cruzeiro fosse enfrentar o Palmeiras Flamengo Pelo preço do Arrascaeta Tem que escalar Então o Arrascaeta vai ser o nosso segundo meio campista Nosso último meio campista que vai ser o Alione Porque eu estou escalando o Alione Primeiramente pelo preço Começa custando 4 cartoletas E o Bahia enfrentará a equipe reserva do Atlético Paranaense Reserva O Atlético Paranaense não vai com o time titular Então vamos com o Alione Bora lá escalar o nosso ataque Nosso primeiro atacante aqui Bora escalar um atacante baratinho Estava em dúvida entre o Luca e o Henrique Almeida Mas eu vou com o Henrique Almeida E o Coritiba Como eu já falei Enfrenta o Atlético Paranaense Bem favorito o Henrique Almeida Custa apenas 7 cartoletas Sem grandes chances de meter um golzinho E pontuar bem Então vamos com o Henrique Almeida Nosso segundo atacante vai ser o Edgar Júnior Começa custando 5 cartoletas Como eu já falei o Bahia é muito favorito Porque enfrentará uma equipe reserva do Atlético Paranaense Então vamos com o Edgar Júnior Nosso terceiro atacante vai ser o Jô Estava em dúvida entre o Jô e o Romero Mas eu vou escalar o Jô Jô é um dos artilheiros da equipe do Corinthians Na temporada com 7 gols Então quem sabe ele deixe um gol aí Contra a Chapecoense E consequentemente pontue bem E nos dê bastante pontos aí na primeira rodada Agora bora escalar o nosso técnico Nosso técnico vai ser o técnico mais barato do cartoleta Vai ser o Pachequinho Custa 4 cartoletas Então tem tudo para ir bem Dá uma mitada aí Coritiba enfrenta o Atlético Goianiense Na primeira rodada tem tudo para pontuar bem o Pachequinho Nossa equipe custou apenas 61 cartoletas E vai a campo assim Vamos salvar aqui primeiramente Vai com Alex Muralha no gol Os laterais Guilherme Arana e William Matheus Nossa dupla de zaga vai com Pedro Jaramel e Lucas Fonseca Nosso, meus campinhos Vai com a Rascaeta, Alione e Márcio Araújo Nosso trio de ataque vai com Edgar Júnior e o Jô E Henrique Almeida Nosso técnico é o Pachequinho Então galera É isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like no vídeo Forte abraço Valeu e Foo